Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Nunca tanto tem outro assim, não, 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 não Podemos mover vontade, o final é sempre igual O coração sempre apanha, e tudo ressuscitou no normal, sempre igual Sempre igual, se você não vê, tudo que eu fiz por você e pela gente O problema não tá em mim, nem preciso dizer, você sabe aí vem Chega o meu rumo, sem olhar pra trás, sem lembrar mais, mais Sem lembrar que eu escrevi poemas, sem lembrar que eu imaginei E criei cenas, a gente maldiva, tudo na cabeça Não se esqueça, de tudo que eu fiz, de tudo que eu fiz De tudo que eu não fiz, coisas que eu prometi, e você não deixa eu cumprir Agora seja feliz sem mim, vou ter que seguir, imaginando coisas que eu poderia ter feito Se você não vê, tudo que eu fiz por você e pela gente O problema não tá em mim, nem preciso dizer, você sabe aí vem Chega o meu rumo, sem olhar pra trás, sem lembrar mais, mais Sem lembrar que eu escrevi poemas, sem lembrar que eu imaginei E criei cenas, a gente maldiva, tudo na cabeça Não se esqueça, de tudo que eu fiz, de tudo que eu fiz